Essa jovem, de apenas 11 anos de idade, se destacou na Copa Genos, atuando como goleira num futebol masculino do distrito de São Domingos do Gualfaré. É incrível ver jovens talentosos desafiando e desafiando-se em áreas historicamente dominadas pelo sexo oposto, principalmente como menor de idade. Esse caso é da adolescente Beatriz, que o nome de guerra cujo é Bia, que se destacou como goleira em meio a um time masculino na Copa Genos, disputada em Porto Velho. A goleira Bia é moradora do distrito de São Domingos do Gualfaré e tem apenas 11 anos de idade e disputou o torneio defendendo o time na categoria sub-14 masculino e também a equipe feminina. Isso mostra não apenas habilidade atlética notáveis, mas também determinação e coragem para seguir os seus interesses, independentemente das expectativas sociais. A jovem atleta é goleira da equipe Real Madruga de São Domingos do Gualfaré, que atualmente é treinada pelo professor Tiago. Bia fez tanto sucesso nos jogos da Copa Genos, que outras equipes de estados vizinhos, como o Acre e Amazonas, já mostraram interesse em levar a jovem adolescente para atuar em suas equipes. Apesar da pouca idade, Bia tem ótima estatura e pode atuar em equipes com idade mais avançadas. Direto da redação do Papo Digital News.